O que estamos fazendo aqui no Tigo, Vitor, é a passagem mais necessária que nós estamos tendo, porque nós estamos com dez dias já sem socorro no Rio do Tigo, mas agora, agora em diante, nós vamos fazer aqui um ponto imprevisado, porque o Geronco não faz a ponto logo para nós. Para dar socorro aqui para os doentes, para os aposentados e trazer corpo para nós comer. E, mais necessidade. Isso aqui, nós estamos até por dentro d'água aqui, essa imprevisada, mas daqui uns dias mais, nós já temos a ponte nova para nós sairmos, mas por aqui nós estamos quebrando o raio ainda. Até agora, nós vamos soltar os foguetes, porque se Deus quiser que vai passar aqui, está bom demais. O seu Gil quer falar de uma coisa também. Vamos ver, Taidinho, prefeito do Rio do Tigo. Tchau, tchau.